A equipe do DF Alerta está em Sobradinho. Um elemento que estava morando de favor nos fundos de um lava-jato estava estocando 40 kg de maconha. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os policiais militares receberam a informação de que na quadra 5 havia um lava-jato e nesse lava-jato estava escondido droga. O elemento que estava morando nos fundos desse local estava traficando. Os policiais militares do G-TOP 33 foram até o local. Chegando lá, encontraram o dono do estabelecimento, perguntaram quem estava morando lá. Eles falaram que era o ex-funcionário do lava-jato que estava morando de favor. Aí, Brunoso, os policiais militares entraram no local e de cara já sentiram o cheiro de maconha. De pronto, verificou-se a existência dessa droga e o proprietário do imóvel, que havia emprestado a residência para o seu ex-funcionário, ficou muito incomodado com a identificação das drogas no local e contribuiu para que esse mesmo indivíduo fosse localizado na casa da tia. Segundo o indivíduo Brunoso, o Peba, ele estava apenas guardando a droga para uma outra pessoa. Só que ele não disse nome, não disse endereço. O indivíduo foi preso por tráfico de drogas e essa grande quantidade de droga que provavelmente abasteceria não só a região de Sobradinho, mas também de Planaltina e adjacências, foi apreendida e tirada de circulação. Brunoso, os policiais militares contaram para a nossa equipe que o indivíduo não tinha passagens pela polícia. Provavelmente, ele realmente estava ou guardando a droga para alguém ou ele tinha comprado essa droga para começar a vender, né? Só que o problema é que ele talvez não tenha pago essa maconha, o que gera um outro problema para ele. Mas é claro, a gente não tem nada a ver. Quem escolheu o caminho errado foi esse vagabundo que agora foi preso por tráfico de drogas. Def alerta, a verdade na lata. Abertura Abertura